Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 9 de outubro, domingão, dia de comer macarrão, né? Macarronada, na casa de muitas famílias brasileiras e eu trago aqui novidade pra vocês aqui no canal hoje, tá? Nesse domingo, pessoal, vão se preparando aí que eu vou falar a respeito do 14º salário NSS e também vou falar sobre os pagamentos liberados. E além de falar do 14º e dos pagamentos liberados, eu também vou trazer aqui mais uma informação que é de extrema importância pra todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Então, se eu fosse você aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social, não perderia esse vídeo porque nós temos informações valiosíssimas pra compartilhar aqui com vocês hoje, tá? Então, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu gostei aí no vídeo pra ajudar a fortalecer essa luta pelo aposentado e pensionista. Você está no canal Alô NSS, um dos maiores canais de Previdência Social do país e o nosso objetivo é sempre te ajudar com informação e orientação sobre os seus direitos. E olha só, falando em direito, falando em informação importante de utilidade pública, antes de eu trazer a primeira informação aqui do vídeo, como já é padrão do nosso boletim, né? São cinco notícias aqui hoje que você vai ver nessa manhã, agora são 7 da manhã e 31 minutos, horário de Brasília. Eu quero fazer uma pergunta e eu gostaria que todos vocês comentassem só pra eu entender o nível de endividamento que as pessoas têm em relação ao cartão de crédito. E eu gostaria de saber se você possui dívida no cartão de crédito, sim ou não. É só isso, é bem rapidão. Comenta aí, sim eu possuo, não eu não possuo, porque eu vou trazer uma informação importante pra quem tem dívida em cartão de crédito que talvez possa te ajudar. Então fica até o final do vídeo e vai deixando o seu gostei aí pra valorizar nosso trabalho e comenta aí, sim, eu tenho ou não, eu não tenho, só pra eu saber a quantidade de pessoas que têm dívida em cartão de crédito, tá? E também eu aproveito pra falar aí com você, aposentado, pensionista, porque a dívida do cartão de crédito, por falar nisso também, é uma das maiores taxas de juros que tem, porque é um juros rotativo e tem gente que sempre fala, né, que nunca consegue sair dessa dívida. E às vezes o crédito consignado, ele pode ser, mas aí você não vai fazer o crédito consignado se você não tem certeza, tá? Você tem que ter certeza que o seu endividamento aí, ele tem um juros muito maior e seria mais barato pra você pagar um empréstimo consignado do que pagar uma negociação de uma dívida de cartão de crédito. E eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui no canal em breve sobre isso, ajudando vocês aí com negociação de dívidas, essas coisas que é muito importante, eu sei que muito aposentado está endividado, pra gente poder conseguir ajudar vocês com essa educação financeira e quem sabe você saia desse endividamento, né, que você se encontra. E o empréstimo consignado, ele acaba sendo um dos juros mais baratos do mercado comparado ao empréstimo pessoal, que muita gente vai e opta pro empréstimo pessoal e nem sempre o empréstimo pode ser a opção para o que você precisa. Por isso, antes de fazer empréstimo, tem que ter uma consciência muito importante, um controle financeiro e muito claro que aquilo realmente vai te ajudar em um planejamento, né, já que vai comprometer a sua parcela do seu benefício. E quem precisa aí desse empréstimo, quem já está ciente disso, já sabe claramente pra que é o uso do dinheiro, já fez tudo isso, saiba que a Alô NSS, ela tá aqui pra ajudar vocês e os aposentados estavam caindo em muito golpes e armadilhas da internet, então nós criamos também a Alô NSS Soluções Financeiras, que é uma empresa aqui do nosso grupo mesmo, do canal, tá? Então vocês podem ficar tranquilos e que eu olho todos os contratos que passam pela empresa, tá? Então vocês fiquem muito tranquilos em relação a esse assunto, que é justamente pra ajudar a vocês não caírem em golpe. E nós não cobramos nenhum valor, é de graça, mas você tem que ter margem, porque hoje a gente ainda, como é uma empresa nova, né, nós estamos agora, iniciamos em agosto, esse trabalho pra ajudar essa intermediação bancária entre você e o banco, nós ainda estamos ali crescendo, contratando equipe pra conseguir dar suporte, então por isso que a gente tá trabalhando por enquanto só com o empréstimo consignado para aposentados, pensionistas e BPC Loas e também o representante legal, mas nós não pegamos refinanciamento, portabilidade, porque aí é uma negociação diferente com o banco, a gente tem que conseguir taxas melhores pra conseguir ajudar vocês, então a gente tá toda negociação ainda, mas em breve a gente vai estar com esses outros serviços e eu trago pra vocês, mas por enquanto o que a gente tem é o serviço de crédito novo, tá? Então se você tem margem, pelo menos R$40,00 aí disponível de margem e você quer contratar empréstimo consignado, você pode contratar, tanto que assim, você é aposentado, pensionista e BPC, com idade entre 22 e 79 anos, você consegue fazer a contratação direto pelo nosso sistema de autocontratação. Eu vou até ensinar vocês aqui rapidinho, que eu deixei o link dele, por quê? Esse sistema aqui a gente desenvolveu com toda a segurança possível, porque você consegue contratar o crédito consignado por intermédio da Alô NSS, então eu vou deixar o link da autocontratação, você vai clicar aqui em Confira Nossos Produtos e vai aparecer a opção, né? Aí você coloca, ou é crédito consignado, ou é cartão benefício, se alguém da sua família quiser antecipar o saque do FGTS, consegue também, ó, ele tem a opção, seleciona a opção, é cartão benefício, é crédito consignado, seleciona a opção que você quer. Aí você vai simular com seus dados, pra gente conseguir enxergar a sua margem e te dar o valor exato, né, de simulação, e aí você coloca seu nome, o seu CPF, o número do seu celular com DDD, tá? E a data do seu nascimento, e aí você clica aqui em Li Aceito os Termos de Uso e Política de Privacidade, que é pra sua segurança de dados, e clica em Ver Meu Crédito. E aí ele vai aparecer. Se você não tem margem, ele vai falar, olha, não localizamos crédito disponível pra você no momento, né? Tente futuramente, novamente. E caso você tenha margem, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma busca com todos os bancos que a gente trabalha atualmente, e aí dentro dessa busca, ele vai buscar qual é a melhor tabela hoje pra você, qual é a melhor oferta, né? Então ele vai trazer a melhor oferta pra você, em qual banco, comparada a que banco, então ele vai trazer algumas situações desse tipo, e ele vai trazer o valor máximo que você consegue contratar com aquela margem disponível. E se você não quiser o valor máximo, você consegue ir arrastando aqui, diminuindo o valor que você quer, ou colocando o valor exato que você quer, e ele vai mudando automaticamente a quantidade de parcelas e o valor da parcela ao mês. E aí você pode alterar prazo, tá vendo? O valor aqui da parcela que ele vai dando automaticamente pelo sistema do banco, e nessa ele pode, inclusive, recalcular. E aí você aceitou a proposta, achou a proposta que você quer, clica em Finalizar Pedido, é muito simples, aí ele vai pedir o seu dado bancário, né? A sua conta pra você cair o valor do empréstimo, você coloca lá, vai clicar em Finalizar, ele vai enviar um SMS pra autorizar a consulta da sua margem no seu celular, então olha se chegou SMS pra você autorizar, e aí ele envia o link do contrato pra você ler, conferir, ver se tá tudo certo, se não tá. E aí tiver tudo certo, você vai assinar com a sua selfie, né? De forma digital, mas tudo isso é bem orientativo, é muito tranquilo, tá? E aí você vai finalizar o seu pedido, e aí, em até uns três dias, o banco analisando, aprovando, averbando no INSS, ele vai depositar na sua conta. E a nossa equipe fica acompanhando por trás ali do sistema, né? Todo esse processo pra você ficar com segurança na transação e garantir o dinheiro na sua conta. Caso, em algum momento, o seu processo pare, em alguma esteira aqui, né, do sistema, você não consiga avançar, deu alguma dúvida, enfim, a nossa equipe, ela vai entrar em contato com você. Por isso é importante colocar o número de telefone correto, pra que a nossa equipe possa entrar em contato, caso você não consiga concluir, tá? E você que é representante legal, representante legal de aposentado, pensionista ou BPC Loas, você também consegue contratar, mas não pelo sistema de autocontratação, pois o banco ainda não finalizou a parametrização. Tem que ser pelo formulário de contato. Você preenche seus dados e a nossa equipe entrará em contato com você. Combinado? Então é assim que tá funcionando o nosso atendimento. E não esqueça de se inscrever no canal, siga nossas páginas nas redes sociais. E vamos aqui pra charada do dia, que foi enviada pela Maria Luísa Martins. Maria Luísa, tudo bem com você, meu amor? Um beijo grande. Maria Luísa é inscrita aqui do canal ONSS, e olha só a charada que ela deixou pra gente. O que é o que é? Uma senhora pegou um táxi, e ao subir no táxi, ela quis saber o nome do motorista. Então ela lhe perguntou, Moço, como você se chama? Então o motorista lhe respondeu, Meu nome está na minha profissão. Qual é o nome do motorista? Olha isso, será que você acerta? Uma senhora pegou um táxi, e ao subir no táxi, ela quis saber o nome do motorista. E ela disse, qual é o seu nome? E ele falou, Meu nome está na minha profissão. Qual é o nome do motorista, pessoal? Quero ver você acertar, vamos pôr a mente pra pensar, porque essa charada, ela estimula a sua mente a se manter ativa, saudável, e a Maria Luísa Martins participou aqui pra nos ajudar, né? Então um beijo pra nossa querida inscrita, vai aí respondendo, já já vou trazer a resposta. E já vão se preparando aí, que a primeira informação de hoje, é certo que muitos itens, né, tiveram os preços alterados nos últimos meses, e todos nós sentimos isso, mas as altas e baixas, vocês sabem quais subiram, quais diminuíram, o que aconteceu, que o governo fala que está tendo uma deflação no país, você acredita que está tendo uma deflação no país? Comenta aí pra mim, sim ou não? Você acredita ou não que está tendo uma deflação no país? Vai comentando aí, porque olha só, você, quando você vê os itens que ficaram mais barato no IPCA, os mais baratos que estão ajudando a deflação no país, na inflação, é o morango, que teve essa deflação aí, de 25%, pepino, 17% de redução, tudo redução aqui, tá? A melancia, 13%, leite, 12%, lembra o leite? Tava caro, né? Acesso à internet, reduziu 10%, etanol também, repolho, cenoura, tudo 10%, a gasolina, 9,78%, e o combustível de veículos, 9,47%, e aqui teve os que tiveram aumento, olha só o limão, ninguém mais tá usando limão aí de tempero, né? Porque o limão, olha só, subiu 43%, a tangerina, amo tangerina, gente, eu adoro muito, 12,24% de aumento, cebola 11%, maracujá 9%, batata doce 8%, milho 8%, doce de frutas em pasta 8,33%, a pera 8,25%, passagem aérea subiu também pra 8,20%, e a uva 6,05%, e aí na cidade de vocês, eu quero saber qual foi o produto que mais subiu, como que vocês estão fazendo em relação à inflação, esse aumento de preços, e também a deflação, né? Você substituiu algum produto, de repente desses que aumentou, pra esses que reduziu ou não, como que tá aí a sua situação, hein? Vai comentando aí pra mim, que eu sei que cada cidade e estado é um formato, é um preço, isso é uma mudança diferente, então vocês nos ajudam a entender como tá indo cada canto do Brasil, através dos seus comentários, então vão comentando aí, e tudo isso serve de alerta, porque vocês viram, né? Uma coisa baixa, outra aumenta, só que no começo do ano, até dois meses atrás, tudo tava assim, no hiper, né? Lá em cima, os preços nas alturas, e o salário mínimo, o governo pretende, é, seguir a deflação, tá? Então isso vai causar um impacto muito ruim, para os aposentados e pensionistas, a partir de janeiro, na hora do aumento salarial, que não vai chegar, nem a 100 reais, então isso é muito triste, e a gente vai acompanhar aí, por isso que a gente luta muito, por uma valorização do salário mínimo, por uma política justa, ao povo brasileiro. E agora eu vou falar de um outro assunto, que também é muito importante, já já vou trazer as notícias boas, mas agora, mais uma notícia importante, que é o bloqueio de benefícios do INSS, tá? O INSS, ele já confirmou, que esse será um dos maiores pente finos da história, e ele vai fazer o pente fino, para revisar aposentadorias por invalidez, ou incapacidade, mantida sem perícia, há mais de seis meses, e que não tenha data de cessação estipulada, ou indicação de reabilitação. Também vão entrar os benefícios de prestação continuada, que é o BPC LOA, sem revisão há mais de dois anos, e os segurados que passarão pela revisão, serão selecionados e notificados pelo INSS. A convocação de acordo com a pasta, será prioritariamente dos beneficiários, de faixas etárias mais baixas, e com tempo maior, de manutenção do benefício. O normativo estabelece ainda, que a participação do perito médico federal, no programa de revisão, será facultativa, e não obrigatória. As revisões dos benefícios, serão feitos em horários extraordinários, ou seja, sem prejudicar os atendimentos, já agendados, e é importante estar atento, para você não cair em golpes, e fazer revisões, que apenas o INSS solicitar. Os bandidos já ficaram antenados, pessoal, porque eles viram que o INSS, vai começar a fazer essa convocação, e já estão pegando dinheiro de aposentado, ligando, passando fraude para aposentado, mandando link falso, e o aposentado está caindo, por não conhecer a regra. O INSS, ele fará a notificação com você, seja por telefone, ou e-mail, ele vai apenas te notificar, que existe uma pendência, para você regularizar de cadastro, e você deve regularizar na agência, do INSS, ou através do meu INSS, aplicativo ou site, para agendar essa perícia. Só isso, ele não vai pedir envio de documentos, ele não vai te chamar no WhatsApp, o INSS nem usa o WhatsApp, ele não vai pedir para você clicar em link, ele não vai te enviar links, então, se alguém fizer isso, se passando pelo INSS, você já sabe que não é. E na dúvida, ai, mas não sei, me pareceu tão convincente, eu estou achando que é o INSS, vai que a Ana não se atualizou, liga no 135, que é a central de atendimento do INSS. Lembrando que o 135, é preferência você ligar, através de um telefone fixo, porque a ligação sai de graça. Se você ligar do aparelho celular, eles vão cobrar a tarifa de você, tá? Então, ligue com consciência, de como que é o processo. Então, essa informação é extremamente importante, e eu quero que vocês repassem, para nos ajudar, a evitar que mais pessoas caem em golpe, né? As pessoas já estão passando por situação difícil, o aposentado já não está tendo ajuda nenhuma, já está aí super endividado, e ainda cair em golpe não é legal, né? Ainda mais nessa época do ano, que vai chegando, é uma época sensível, importante, vamos tentar nos ajudar, um aos outros, se apoiar, e ajudar que as pessoas tenham acesso, a comunicação, uma comunicação que ajude a vida delas. E a nossa charge do dia, olha só, arroz, óleo de soja, tudo voando, né? Criou asinha e está subindo, tem alimentos baixando, produtos subindo, e isso tudo nos itens de cesta básica. E é isso que a charge está nos mostrando, né? Os alimentos subiram, mesmo com deflação, a gente vê que tem alimentos igual limão, 40%, né? E isso afeta muito a vida do aposentado e do pensionista. E vão se preparando, porque essa deflação agora, só está deixando o preço meio congelado, e caindo em alguns itens, por causa que tem a questão de colheita, tem um monte de outras interferências, mas também a ajuda da redução do combustível ajudou muito. Só que essa redução, essa ajuda é só até dezembro, tá? Janeiro volta tudo a ser como era, ou pior, porque aí o governo vai ter que limitar gastos, e aí todo esse custo de gastos da... do gasto extraordinário que ele abriu, né? Dessa PEC, vai ter que sair de algum lugar, e provavelmente vai sair do bolso do mais pobre, né? Então a gente tem que ficar atento, porque janeirão já está aí, tem dois meses aí para chegar ao final do ano, e janeiro vocês têm que se prevenir, não adianta acreditar em Papai Noel, acreditar que está tudo lindo e maravilhoso, porque a gente sabe que não é essa a real situação do país. Até dezembro é que tem a isenção do ICMS, janeiro volta tudo como era, e o pior ainda um pouco, porque o salário mínimo, ele vai ser reajustado de acordo com a deflação, igual o governo anunciou na semana passada, e a gente viu aí então que o salário mínimo vai ter um valor menor do que o enviado no orçamento, que era 1.303, se continuar a inflação caindo, mas a inflação caindo, o janeiro ela pode subir muito, já que não vai ter mais essa isenção do ICMS, nem essas medidas que o governo aprovou para ajudar a congelar os preços. Tanto que o próprio governo pediu aos mercados, aos estabelecimentos, que segurem pelo menos até dezembro, os preços. Então a gente viu que janeiro, tudo pode acontecer, e você tem que se preparar. E falando dos pagamentos agora em outubro, olha só, quem recebe benefício até um salário mínimo, começa os pagamentos dia 25 de outubro, e vai até o dia 8 de novembro, de acordo com o final do NIS. Já quem recebe benefícios, acima de um salário mínimo, começa a receber o seu salário de outubro, a partir do dia 1º de novembro, e vai até o dia 8 de novembro. Então o calendário é oficial, é direto do INSS, e vocês poderão enxergar os valores, pessoal, a partir provavelmente, sem ser essa semana, na outra, tá? Por quê? Porque o governo, ele vai processar, o governão, né? O INSS, ele vai processar a folha de pagamento de vocês, e aí ele processando essa folha, vai liberar, é cinco dias aí, a partir do dia 13, então lá pra semana, pra outra semana, sem ser semana que vem, a outra, né? Que é a semana aí do dia 17, vai estar liberado pra vocês a consulta, tudo bem? Então eu acredito que até a segunda-feira, ou a terça-feira, dia 18, vocês vão conseguir enxergar aí, os valores da folha, do mês de outubro, tudo bem? E agora vamos para mais informações pra vocês também, que eu vou falar sobre o 14º salário, e tenho mais uma nova informação aqui pra trazer, e eu peço que você preste bastante atenção nessa informação. Pra determinar se a varíola dos macacos, ou monkeypox, como é chamado, causou ou contribuiu para uma morte, os especialistas da área de patologistas forenses, eles procuram pistas sobre como os sintomas especificamente, podem ter se tornado fatais, e é complicado por ser algo novo, e poder ser confundido com outras doenças, e por isso o estudo é tão necessário. E muitas pessoas que foram infectadas com varíola nesse surto, também tem sintomas imunológicos comprometidos, ou condições de saúde subjacentes, como o próprio HIV, pode ser difícil para as autoridades determinar se uma morte de fato foi causada por varíola, ou se a pessoa morreu de uma condição de saúde subjacente, enquanto estava infectada com varíola. Em um alerta enviado aos profissionais de saúde, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que é o CDC, eles afirmaram que algumas pessoas com varíola dos macacos, tiveram manifestações graves da doença, hospitalizações prolongadas, ou problemas de saúde significativos, e esse é o problema. Por isso que esses estudos estão sendo levantados, a gente vai acompanhar, para que não tenhamos aí uma segunda pandemia. Você acredita que é possível ter uma segunda pandemia no Brasil, ou no mundo que seja? Sim ou não? Qual que é a sua opinião? Você é aposentado e pensionista? Vai comentando aí para mim. Enquanto você vai comentando, se você acredita ou não, a gente vai falar do 14º salário, porque o 14º faz parte da nossa luta, e nós continuaremos lutando, enquanto o Brasil estiver em uma situação emergente, que o aposentado está nessa situação necessária, desse benefício. E a não aprovação do projeto, consequentemente, o não pagamento do 14º, pode ser motivado pela falta de orçamento, que foi o que o governo falou, mas o orçamento a gente viu que era necessário, 36 bilhões em média, para pagar o 14º. O governo investiu mais de 40 bilhões só na PEC, de medidas sociais que ele fez, que ele criou, e que ele apresentou, e lutou para aprovar, e criou, e ampliou programas, deu benefício para taxista, para motoristas de caminhão. Então, assim, a gente vê que a condição para pagar não é o problema, é que não quer mesmo. E é por isso que nós precisamos cobrar, mostrar qual é o valor do aposentado. Enquanto a gente não conseguir mostrar o valor do aposentado, a gente viu que a maioria da bancada foi formada por partido conservador, e os que estavam apoiando os aposentados na luta, quase nenhum foi reeleito ou eleito. Então, o próprio aposentado já praticamente decidiu aí o futuro dos próximos quatro anos, ou até mais, né? Já que estamos aí para passar por um processo de reforma política, entre outros assuntos. Que a gente vai estar trazendo para vocês essas discussões do Congresso aqui nos boletins. Então, a gente vê que existe ainda uma luta muito grande para a gente travar e conseguir conscientizar aposentados, pensionista, beneficiários, a sociedade em relação a alguns direitos, pois a sociedade está envelhecendo, né? A longevidade, ela está aí. E precisamos que o governo tenha consciência sobre a longevidade, que tenha consciência sobre o grupo de aposentados e pensionistas, e que esse grupo é necessitado. Então, a gente está numa difícil missão, que é conseguir trazer para o lado do aposentado políticos que se engajem com a causa. Os que estavam não conseguiram ser eleitos. Só o Ricardo Silva, eu vou ver outros, eu vou levantar que teve outros também que lutaram, ajudaram, e eu vi que foram reeleitos, mas, assim, são pessoas que não é totalmente engajada na luta, mas apoiam, então a gente pode tentar trazer um pouco mais, só que vai ser bem difícil quando eles veem o resultado das urnas, né? E veem, ah, mas o aposentado não está tão engajado nisso, né? Então, eu não vou ficar lutando em uma luta, em um processo que o povo não está tão necessitado assim. Porque eles veem como uma forma que não é tudo isso que a gente fala em relação à necessidade que vocês passam. Então, por isso que a gente tem que estar cobrando e tem que estar junto na luta para conseguir formar, né, dentro do Congresso, uma bancada forte para o aposentado. Senão, o aposentado vai sempre ficar em último plano. Então, a gente vê aí que muitos são os fatores, né, que ocorrem no país para aumentar os preços, acontecer os itens de cesta básica subir e dificulta o processo de uma aprovação, de uma ajuda emergencial, mas para o aposentado, né, em específico. Os outros grupos ainda estão tendo, é mais o aposentado mesmo e o aposentado é a bandeira do canal e por isso que a gente luta ainda pelos direitos de vocês. E eu quero aproveitar para convidar vocês a conhecer o nosso site Manual do Idoso. O link vai ficar aqui no primeiro comentário para vocês e lá você vai encontrar sobre a nossa financeira, né, para você poder fazer seu empréstimo, sobre dicas de finanças, cursos e produtos, para a terceira idade, o blog do Alô NSS e muito mais. E lembra que eu falei no início do vídeo se você tinha dívida, né, no cartão de crédito? Eu trouxe aqui algumas dicas que podem talvez te ajudar o que fazer para você sair do vermelho no cartão de crédito. Primeiro, é importante entender as dificuldades encontradas. Diariamente, os brasileiros enfrentam dificuldades financeiras provenientes da instabilidade política e econômica. O aumento dos preços percorre desde insumos básicos até os setores de logística, transporte, imobiliário e tentar manter as contas em ordem não é fácil, o que faz com que as dívidas acumulem e o controle financeiro pessoal entre em desequilíbrio. E por isso que eu trouxe algumas dicas que eu sei que muita gente tem problema com o cartão de crédito e a gente pegou do nosso próprio site Manual do Idoso, que é o Guia para a Terceira Idade no Brasil, né, o Guia Digital. Então, primeira dica é o planejamento. Sem você planejar, saber o que você quer fazer exatamente, para que você quer ter dinheiro sobrando, como lidar com o dinheiro, quais são os seus sonhos, para onde vai o seu salário, certinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Você aceita o destino que vier. Então, o planejamento é o primeiro passo, você tem que organizar, né, tanto que a gente tem o Planner da Riqueza, que é um documento, né, é um curso, na verdade, que vem com documentos e um livro mesmo de finanças para te ajudar nessa organização. E não basta só você ter a ferramenta, você tem que ter força de vontade, você tem que ter comprometimento, que isso é característica fundamental para você se planejar e sair do vermelho. E aí, vem a parte, né, de quitar as dívidas o mais rápido possível. Negociar a dívida com a operadora do cartão, quanto mais tempo permanecer em aberto, maiores são os juros acumulados. Como eu disse, os juros do cartão é uma das dívidas mais altas por causa dos juros rotativos. Então, tem que já negociar para não ficar correndo juros, porque quando você negocia e você tem o protocolo, eles são obrigados a parar os juros de correr ali, né, trava esse acúmulo de dívida. E aí, ele vai, limpa os juros, dá desconto, faz uma renegociação, reparcelamento dessa dívida. Então, você não fica só aumentando essa dívida aí. Dá 30, 60 dias para pagar, né, então, você consegue congelar, respirar aí um pouco para essa dívida não ficar rolando lá. Virar um bolo de neve não dá, pessoal. Por isso, planejamento e já rapidamente renegociar para tentar fazer o pagamento para 60, 90 dias que seja. Não acumule novas dívidas. Se você está em um processo de endividamento, faça o possível para você evitar novos gastos. Não fique usando cartão de crédito mais, porque você já está enrolado com ele. Então, você vai ter que fazer um replanejamento de como você vai fazer isso por 30, 60 ou 90 dias. Eu preciso ficar 90 dias sem fazer novas dívidas. Como você vai fazer isso? Talvez uma renda extra. Talvez você vai cortar ali algum luxo, aquela coxinha, aquele cigarro, aquele item que está te dando uma despesa e que te corta. Às vezes você vai olhar o filho do vizinho para você ganhar uma rendinha extra. Enfim, você tem que se planejar e evitar, tentar sobreviver com essa renda aí até fazer esse parcelamento, renegociar isso para você conseguir aliviar. Reduza o número de cartões. Tem pessoas que têm um monte de cartão. Pessoal, se você não tem controle das suas finanças, você está tendo um grande prejuízo tendo um monte de cartão. Fica com um só, não fica para que tanto cartão. Então, cuidado com isso. Cartão parece uma ilusão porque você não vê o dinheiro sair. O cartão é igual uma vez eu assisti uma palestra e eu falo muito no curso do Planner da Riqueza para a Terceira Idade que eu falo o seguinte, a gente quando vai com o dinheiro físico no mercado, você vai com o dinheiro ali em mãos, já contado. Você vai comprar aquilo porque você não se previniu, você não trouxe um cartão para você usar. Então, você vai ter que comprar o básico que foi o que você tinha se planejado para comprar. E aí, você compra ali, quando você chega no caixa, você dá o dinheiro para a pessoa, o dinheiro não volta para o seu bolso. Acabou, foi o dinheiro contado, o dinheiro vai e você fica meio triste. Puts, olha, estava com 300 reais aqui, deixou os 300 no mercado, então dá aquela dorzinha no coração, você começa a perceber o quanto as coisas estão caras, o quanto realmente o dinheiro está indo embora assim rápido. E aí, quando é no cartão, você não percebe isso, porque o cartão, ele passa e volta para você, é uma coisa psicológica mesmo. E aí, você não sente que você está gastando tanto, ah, mas é só 10 reais, ah, é só 40 reais, aí o cartão chega a 800 reais de fatura. É por isso, a maioria das pessoas são endividadas com o cartão, não é só você, é um problema geral, tá? O limite também é importante, reduzir o limite do cartão para controlar melhor os gastos, enquanto você não aprender a se controlar nesse uso, é importante ter um limite um pouco mais reduzido, para que ter um limite de 5 mil se você ganha um salário mínimo? Você nunca vai conseguir pagar, e se você começar a usar, se descontrolar, é terrível, tá? Sempre dentro do que você ganha. Controle emocional, principalmente, os gastos, geralmente, são emocionais, por impossividade, a maioria deles. Então, você tem que entender o que está te fazendo gastar, por que você está comprando o que você vai comprar agora? Por que você está se endividando nesse momento? Você tem que achar a raiz desse problema. lista a prioridade para aportar recursos, para você conseguir se organizar, tá? Então, essas são algumas das dicas, tem muito mais. Quem tiver interesse no nosso curso também, eu vou deixar o link dele no primeiro comentário para você, e eu espero que vocês consigam aí se organizar financeiramente, tá? E a resposta da charada do dia da nossa querida e linda escrita Maria Luísa Martins, o que é o que é? Uma senhora pegou o táxi e ela perguntou o nome do motorista. Moço, como você se chama? E ele disse, meu nome está na minha profissão. Qual é o nome do motorista? E a resposta, pessoal, passo dias a guiar, porque ele passa os dias dele guiando o carro que é dirigindo, então é passo dias a guiar. Esse é o nome do motorista, eu adorei a charada, comenta aí se você acertou, se você errou. Um beijo para a Luzia de Santos, um beijo para todos de Santos, comenta aí, você acertou a charada da Luzia? Sim ou não? Vai respondendo aí, aproveita e deixe sua charada também nos comentários, quem sabe amanhã é a sua selecionada. Esse foi o nosso boletim do dia, espero que vocês tenham gostado, um excelente domingo a todos, não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha, beijo grande e até a próxima. E até a próxima.